Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Vivian Castilho e esse é o meu canal. Hoje eu vou mostrar como eu limpo meu patins. Eu aprendi num vídeo da Camila Guerra e pra falar a verdade é um modo bem simples de fazer. Então vamos começar? Primeiro a gente vai forrar a mesa pra não sujar porque faz muita sujeira. Eu já tinha limpado ele antes e realmente faz muita sujeira. E a gente vai precisar de uma escova velha. Eu vou usar essa chave de boca pra tirar as rodas e um paninho molhado. E pra quem não tiver uma escova velha, que na verdade a maioria tem, mas quem não tiver, pode usar cotonete. Ou tipo, quem não quiser tirar as rodas, quem não tiver chave pra tirar as rodas, pode usar o cotonete pra tirar aquela parte que fica suja lá perto do rolamento. Porque acho que vai ser mais fácil. Então vamos começar? Primeiro gente, eu vou tirar o cadarço, né? Porque eu vou ter que limpar a bota e daí eu vou limpar a língua aqui, que pra falar a verdade ela fica bem suja. Eu vou tirar aqui, depois vai ser o ó pra colocar ele de novo, né? Mas tudo bem. Tirei o cadarço. Vou pegar. Você pode limpar o cadarço, você pode colocar na máquina de lavar, pode colocar ele pra lavar a mão. Mas eu não vou lavar, só vou tirar mesmo, porque se bem que não tá bem sujinho, né? É, mas porque senão não dá tempo de secar. Ó, como eu disse, a minha língua fica o suja que suja, né? E... Só tirei aqui pra adiantar, porque na verdade eu vou começar a tirar minhas rodas, né? Vamos começar pela roda traseira, né? Vou pegar aqui a escova, né? Vou passar aqui, ó, pra tirar a minha sujeira, ó. Passar aqui dentro, nessa partinha aqui, ó. Eu não vou usar ela molhada, porque no rolamento você não pode molhar, porque senão estraga tudo o rolamento, né? Eu não quero isso. Ninguém quer. Já terminei de limpar a roda e essa rosca. Eu vou agora pegar um pano molhado e vou passar só nas laterais aqui na roda, sem pegar no rolamento. Só pra dar uma limpadinha nela. Então eu vou pegar aqui um pano seco, porque eu tinha esquecido esse detalhe. Vou secar aqui a roda. Tá, pronto. Já terminamos. Agora é só fazer isso em todas as rodas. Ó, gente, vocês podem limpar essa parte aqui de dentro só, sem pegar aqui nessa parte aqui de metal, pra me estragar. Daí é que eu tô secando. Ok, gente, já tô aqui na última roda. Finalmente! Não demora tanto assim. Nossa, quanta sujeira! Ae, consegui! Terminei! Ficou sujeira aqui só. Pelo menos as rodas eu já terminei. Vou montar elas aqui para o lugarzinho delas. Agora eu vou pegar aqui o meu patins, que está sem as rodas dele. Para limpar a base, você pega aqui um pano seco. Passa aqui. Vai passando na base, risco. Não tem lugar específico. Não tem lugar específico. Só passa aí onde estiver empoeiradinho. Nossa, o meu amortecedor tá bem empoeirado. Ó, gente, vou pegar aqui um cotonete. Para limpar essa partinha aqui, porque ele tá muito empoeirado. Porque essa parte aqui não alcança o paninho, né? Nem precisa limpar essa parte, na verdade. Aqui. Eu quero deixar ele bem limpinho, sabe? Aí, eu vou pegar aqui. Vou terminar. Aí. Tá bonitinho? Tá, tá bonitinho. Pra eu poder limpar a bota melhor, eu vou colocar de novo as rodas. E já na hora, né? Aqui, né? Vamos pegar e vamos colocar aqui. Agora a gente vai limpar a bota de patins. A gente já tinha tirado aqui o cadarço para adiantar. Eu vou usar também um paninho molhado. E passar aqui. E não. Pra limpar a bota. Aí. Pronto. Já limpei a língua. Já limpei a bota. Não ficou tão branquinho, porque... Não tem como deixar ele branco, branco, né? Mas, então, agora eu vou passar o cadarço aqui. Pronto, gente. Já coloquei o cadarço. Já limpei todo ele. Ele não ficou tão branquinho, né? Porque ele acaba manchando. E uma dica que eu dou é você não colocar ele na máquina de lavar, colocar debaixo da torneira, tomar banho com o patinho, né? Porque senão ele estraga tudo. Como faz tempo que eu não mando beijo nos vídeos, nesse vídeo eu vou mandar para algumas pessoas. Pra começar, um beijo para minha amiga Erika do canal Draculaura Mendes, Breno e Emanuela, Giovana Furlan, Thaís Samansur, Mel Silva, Lenita Soares, Ana Vitória, Jamile Santos, Maria Eduarda Queiroz, e Maria Eduarda Ortiz. Um beijo enorme para todos vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no meu canal e compartilhe com seus amigos. Tchau!